O governo federal mandou que as plataformas de vídeo retirem do ar um filme com os humoristas Danilo Gentili e Fábio Porchat. A justificativa é que o longa de 2017 faria apologia à pedofilia. Os atores envolvidos na polêmica afirmam que é uma peça de ficção. Já empresas falam em censura. O que? Nem ferrando. O que é isso? Preconceito nessa idade? Gente, é super normal. O trecho em questão mostra um personagem, um vilão, interpretado pelo ator Fábio Porchat, que tenta convencer dois adolescentes a fazer sexo com ele. Na comédia, os menores de idade fogem. Como se tornar o pior aluno da escola, criado por Danilo Gentili, é um filme de 2017. Mas ganhou os holofotes agora, cinco anos depois, após bolsonaristas redescobrirem a produção e fazerem críticas em massa nas redes sociais. O argumento é que o longa faria apologia à pedofilia. A partir do movimento na internet, o Ministério da Justiça determinou que as plataformas online retirem imediatamente o filme do ar. O argumento é que a suspensão busca a necessária proteção à criança e ao adolescente. Prevê multa de 50 mil reais por dia em caso de descumprimento. Em 2017, o próprio Ministério da Justiça havia liberado o filme com a classificação indicativa de não recomendado para menores de 14 anos. Os atores falam em censura. Em nota, o ator Fábio Porchat, que interpreta o assediador no filme, questionou. Como funciona um filme de ficção? Alguém escreve um roteiro e pessoas são contratadas para atuarem nesse filme. Geralmente, o filme tem o mocinho e o vilão. O vilão é um personagem mau, que faz coisas horríveis. O vilão pode ser um nazista, um racista, um pedófilo, um agressor. Pode matar e torturar pessoas. Quando o vilão faz coisas horríveis no filme, isso não é apologia ou incentivo àquilo que ele pratica. Isso é o mundo perverso daquele personagem sendo revelado. Às vezes, é duro de assistir, verdade. Já o ator Danilo Gentili, autor do livro homônimo ao filme, se diz vítima de censura e perseguição. Ainda afirmou que o movimento de políticos bolsonaristas contra a obra serve para destratar desafetos que possuem opiniões independentes, fazer cortina de fumaça contra problemas reais e engajar a rede deles, em ano eleitoral. A suspensão foi aplicada à Netflix, à Globo, que é dona de plataformas de streaming, ao Google, responsável pelo YouTube, à Apple e à Amazon. Em nota, o Globoplay informou que está atento às críticas ao filme, mas que a decisão configura censura, ofende o princípio da liberdade de expressão, é inconstitucional e, portanto, não pode ser cumprida, assim como alegou a Telecine. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em uma ação direta de inconstitucionalidade, que nem mesmo a exibição de um programa em horário diverso ou da classificação indicativa poderia resultar em penalidade, o que demonstra como a proibição da transmissão do filme contraria à jurisprudência.